No tênis, o piso da quadra tem um impacto considerável sobre o jogo. São três tipos utilizados no circuito profissional. O piso duro é usado nos abertos da Austrália e dos Estados Unidos. É ideal para o jogo de ataque. A quadra tem camadas sintéticas ou acrílicas sobre concreto ou asfalto. Isso cria uma superfície rígida e uniforme e a bola quica de forma mais previsível que na grama ou saibro. A troca de bola é mais rápida, porque pouca energia é absorvida pela superfície. Mais força as articulações e as lesões são mais comuns nessa superfície. O saibro, utilizado em Roland Garros, é um piso mais lento, bom para partidas mais longas. Normalmente é vermelho, feito com tijolo moído. A camada superior permite trocas controladas, mas não é prático para áreas chuvosas. Poucas gotas não param uma partida, mas demora mais a secar após uma tempestade. Jogadores de defesa preferem esse piso pela quantidade possível de efeitos. É ideal para o topspin, movimento com a raquete de baixo para cima para fazer a bola girar. A grama, utilizada em Wimbledon, é um dos pisos mais rápidos e favorece os especialistas em saque e voleio. Muitas vezes produz jogos mais curtos. É uma superfície fria e sem brilho que favorece o slice, mas tem um desgaste rápido. A grama, utilizada em Wimbledon, é uma superfície fria e sem brilho que favorece o slice, mas tem um desgaste rápido. A grama, utilizada em Wimbledon, é uma superfície fria e sem brilho que favorece o slice, mas tem um desgaste rápido.